Eu sou totalmente a favor, eu acho que a gente elege candidatos baseados em uma promessa de marketing e que às vezes tem pouca repercussão com a realidade dos fatos. Eu acho que se for chamar para recall todo mundo que prometeu e não fez, nós vamos bater todos os recordes mundiais, mais do que a General Motors teve com aquele famoso recall nos Estados Unidos. Mas eu acho que conceitualmente ele coloca os políticos com uma perspectiva de que se eles não cumprirem o que prometeram, eles poderão sofrer, digamos, algum tipo de cobrança por parte do eleitor. Hoje o indivíduo se elege e tem quatro anos para fazer o que quer. Com o recall ele vai ter que prestar um pouquinho mais atenção aos eleitores que o colocaram naquela posição.